Vamos direto no som da estraga? Oi? Estou bem estragando tudo. Está filmando? Não filmo não perto. Estou filmando. 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 Música Acho que sim, ali, nós tava ali no mi, aí agora que volta a minha introdução, né? Música Só me lembrar da frase Música Agora eu lembrei Música 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 Então eu faço duas vezes a introdução aqui Música 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 Música